E fala galera, beleza? Você está no Lemer Pro e aqui estamos no Battlefield 4, rapaziada! Um dos jogos que eu mais joguei na minha vida, são mais de 1.500 horas jogando isso aqui no Playstation 4, mas não no PC. Se for no PC agora, vamos ali tentar capturar a bandeira e ver que a gente consegue dominar todas, né mano? O objetivo de conquista grande é quem sugar mais ticket na equipe rival, vence. Começamos cada um com 1.000 aqui, né? Aqui o pessoal está usando personalizada, então temos 1 hora de partida ou quem sugar 1.000 tickets, vence. Vamos lá ganhar aqui, né? Conquistar essa bandeira. Dá uma cara ali no começo, né? Mas é normal, acontece. O pessoal já foi tentar pegar a bandeira delta ali, o couro está comendo lá em cima na A e na B. Olha o bicho pega, né mano? Nosso time já dominou a C. Boa, a B e os caras pegaram, que é o trem. A bandeira mais disputada, porque ela anda. Você domina o trem, ele vem para o seu lado, ó. O trem está ali, ó. Tentar tomar o bagulho para nós, velho. Tira no cara! Tem o cara aqui, ó. Uhul! Ai caralho, tem um tanque aqui do lado, velho. Toda a Disney. Nossa. O Disney é total mesmo. Já era, galera. Levei dano crítico de dois tanques. O cara está vindo aqui no meio. Pergou. Vamos detonar isso aqui? Uhul! Eu eliminei alguém. Nunca tinha eliminado alguém detonando isso aqui. Vou morrer agora. Mas valeu, falou, né galera? Valor, falou. Estou vivo ainda, o cara foi destruído, velho. Agora eu morri. Agora eu morri. Mano, estava ali, ó. 2 barra 0, 2 barra 1 agora. Estamos em segundo lugar aqui. Meu Deus do céu. É muito tiro, é tiro, porrada e bomba, galera. Gosto mesmo de ficar do lado russo. Vamos lá, T90. Aqui, tem que ser de engenheiro que tem que ficar, pô. Gosto de ficar de suporte. Sendo que eu vou pegar uma coisa de tanque, né? Vou esperar nascer o tanque aqui. Meu Deus, o F vai ser perdido. Eu não vou nascer no F. O F é uma maneira muito difícil de segurar ou de pegar. Não ganha todas as bandeiras mais disputadas no jogo, né? O pessoal está segurando aqui. O pessoal do esquadrão está aqui. O Mortal, o Sharga e o Glindy, não sei das quantas. Vai, tanque, vem, tanque. Mas para nós aí, estamos ganhando a partida por poucos. Três bandeiras para a gente, duas para os caras. Uma bandeira não dominada. Vamos, meu querido. Meu pai do céu, que merdeza. Podia pegar o helicóptero se eu soubesse pilotar, né? Vamos pegar a bandeira Alpha. Não vamos, não. Nosso time está lá, hein? Segurando. Bora, tanque. Na moral, cara. Um, dois, três, nada. Segura. Ah, galera. Ai, quase eu ia nascer lá. Nasceu o tanque. Vamos lá, galera. A gente está aqui só na Alpha. Alpha é nossa bandeira e está caindo. Já perdemos, já perdemos uma bandeira. Resou os tremeliques aí, ó. O gráfico está no Ultra. E a minha placa de vídeo já está chorando, galera. Preciso comprar uma placa de vídeo nova. Minha placa de vídeo 950 está muito trafassada. Beleza. Eu vou dividir os gráficos para parar de dar esses... Esses flashes. Dá uma olhada aqui. O legal é que você vai destruir tudo, né? No metal field. Destrói tudo, rapaziada. Então, vamos que vamos aqui. Segurando, vamos ver quanto tempo dura essa partida, né? Meu Deus. O brauzinho da máxima é subir por aqui. Na maldade. Eita. Cara, nem um tiro pegou. Eu tenho muita mania de dropar. Aperta o E. Cara, eu vou apertar o botão aqui. Eu aperto o errado, aperto o botão aqui. Não pode, pronto. Não pode, nem me pode. Cadê os confrontos? Cadê a rapaziada da treta? Se matando aqui. Eu vou apertar o C, aperto errado. Pode, né? Opa, eu estou tentando pegar a nossa bandeira aqui. Auxilta de sua localização para receber um tanque inimigo. Olha o tanque inimigo aqui, ó. Cadê um? Acabamos de perder o objetivo de arco. Ah, perdeu a mão bandeira lá. Matei um cara ali. Não mata, hein? Ah, eu vou pra cima, vai. Os caras não mortam, ok? Os caras não mostrarem, mas eles não... É, isso aí que está com maçã. Ninguém pega mais, não. A gente vai ajudar aqui. Ah, caraca, eu não vi o tanque. Aí, ferrou, galera. Aí, ferrou. Aí, não tinha pra onde fugir. Mano, não vi que tinha dois tanques aqui. A Bruna aí se inscreveram no canal. Em plena gravação de vídeo de Battlefield. Vamos lá. Pegaram o antiaéreo. O antiaéreo eu já joguei aqui no computador. Por comendo ali na maneira C, hein? Diminuiu um pouco os gráficos pra parar essa... Essa zoada aí, essa zoeira, mano. Deixa no alto. Suavização. Qualidade da textura. Beleza. Ah, tá bom, mano. Vou salvar aqui. Tá ótimo, sim. Ele vai dar uma travada até ele renderizar tudo novamente, né? Perdeu seu aplicativo alto. Meu Deus, tá feio aí, porra. Plaquinha. Não, cara. Tô pegando todas as bandeiras. Não pode. Tentar tomar aqui. Bandeira alfa. Tô vendo o tanque lá, hein? É um tanque? Não. Tô vendo demais, cara. A C é nossa. Ah, beleza. Vamos pra alfa. Pronto, pra alfa. Ali é B, mano. Agora sim, cara. Já acertei. Ai, me ajuda, cara. Tem um engenheiro lá, me ajuda. Nossa, o cara errou, velho. Aí vai tomando. Algumas pessoas na organização parecem... Uma metade que tem que ir. Ah, ele foi destruído, irmão. Eu vou derrubar essa parede aqui, ó. Porque tem cara ali. Tô ligado que tem cara ali, mano. Tinha um carinha ali, né? Olha lá, galera. Eu vou dar o zoom, aperto o E. Mano, não. Não pode. Prova. O zoom aqui, velho. Tô pegando o mouse, cara. Vamos lá, tio. Ó o cara ali, ó. Nossa. Que balaço. O cara roubou o meu kill, né? Opa. Do meu lado aqui, gente. Do meu lado, dois tanques, povo. Ajuda o Prozinho aqui. Agora corre, Prozinho. Corre pra não ser morto, Prozinho. Prozinho correndo. Não quer jeito. Casa caindo. Babulo ficando louco aqui. Não tem jeito. O cara veio tracinho de mim. Ah, me matei. Pronto. Você vai matar ele. Toma. Nossa, não acertou, tiozão. Caraca, tô muito na merda, velho. Vou dar um misso aleatório ali. Tem um tanque ali, bicho. Vamos embora. Tem um tanque ali, mano. Tem que tomar a Charlie ali. O couro comeu. O couro comeu. Tô meio na bosta, mas vamos lá. Tô bem no tanque aí, mano. Nossa, errei muito. Nossa, o tanque tá vindo aqui. Acabou bala. Tô na Disney. Não, amigão, ia te ajudar. Nossa, o Hélio tá aqui, velho. Aí não tem como ajudar, não. Aí eu tô morto também. O Hélio vai me matar, eu. Nossa, o cara clumpirando ali, mano. Que isso, tiozão? É gringo, né, mas é Corclude. Tá certo, velho. Mano, matou de 12 de longe. 12 é essa, aí. 12 é essa, tiozão. Vamos lá, eu vou pra cima de você agora. Rapaz, 12 cruelzinho, hein. O objetivo é a pista sob nosso controle. É isso, tio. Cadê? Cadê ela, hein? 10 pra meia noite. Gravação aqui no nosso canal. Corclude. Tô tomando a bandeira lá, mano. Acabando de ter controle do último traço. Vou matar o cara, ó. Nós temos controle do último traço. Cara, velho. Tá ali, mano. Não desce, não, mano. Morre, mas não desce, não. O Corcomendo aqui. Vou fazer estratégia louca por trás. Os cargos lá no time por trás. Vamos. Acabando de ter controle do último traço. Porra, velho. Isso, não dá um suco. Derruba o velho. Não deu. Muito, meu Deus. Destruí lá, mas não matei. Acabando de neutralizar o objetivo de um obstáculo. Mata o cara ali, velho. Como se tem um soldado de importe tanque a oeste da sua condição? Meu Deus, muito buraco. Na boca dele, mano. Mata ele. Sai daqui. Sai daqui, velho. Vamos morar. Um buraco. Um buraco, velho. Dá a volta, velho. Olha o velho aqui em cima, enchendo o saco. Vamos derrubar ele. Preciso de repasso do meu país, silêncio. Estou bem perigo. Estim logo ao norte da sua organização. Mata, tem muita gente. Tá vendo muita gente pra cá. Se não tentar pegar, a gente vai tentar confundê-lo. Pare-se a condição que não é. Estou bem perigoso. O cara não morre, bicho. Simples assim. Só tem uma casa em pé ali, mano. O parceiro aqui que está comigo está matando. Aqui eu ganho o buraco. Ixi, caraca. Eu posso ter que viver. Vamos invadir? Vem pra cima. Vem aqui, ó. Boa, moleque. Está matando tudo. Boa, boa, boa. Recua. Dá uma recuada. Estuda e vai. Vamos no carro. Vamos no carro. Aí, matei. Não, destruí o carro. Mano, pensa no lugar que está destruído, hein. Vem ali essa porra. Evadimos. Ao som da situação, atuando em uma blindagem pisada, os tipos. Acabando de vergonha. O nego aqui de medo de se estirar, assim, né? O nego aqui atrás. Tomamos a bandeira. Ainda tem um cara aí. Ainda tem um cara aí. Caraca, foi hardcore. Vamos lá, patear, meu povo. Vamos lá, patear, meu povo. Olha aí. Me ajuda, gente. Porra, ninguém ajuda o próximo não, não, velho. Até morreu. Nossa, mano. Me ajuda, gente. Muita gente aqui comigo. Muita gente no meu time não me deu uma força, velho. Porra, também uma... Musquei, velho. Tinha que ter matado o cara, tinha dado na bundinha do tanque dele e eu dei na lateral. E errei o tiro, depois tentei me redimir. E aí, cacete, olha o jato, já. O jato desgraçado, velho. Curcumino em cima, hein, mano. Na Charlie. Ai, olha o bug. Olha o bug. Primeira vez que eu vejo esse público contorntado. Atenção, o que o time do Charlie está neutralizado. Também, depois de porco, o meu ali. Coisa foi feia ali na Charlie, hein. Demora muito pra lembrar os botões. Beleza, cara. O oeste da sua localização parece haver um tanque hostil. O oeste? O que eu nem me vi? O tanque aqui. O tanque lá. Vem pra cima. Toma. Toma. Morreu todo mundo. O meu geral é ir, mano. O velho tá ali, ó. Cara, pode sair daqui. O gargão do caramba. Esse tanque vai passar aqui, bonita. Puxa, pegaram a Charlie de novo. Desce pra Charlie. Mas tem tanque lá. Tem que dar uma localizada. Tem que dar uma localizada. Tem que dar uma localizada. O tiro não chega, velho. O tiro não chega, velho. Tá destruído. Tá destruído. Meus amigos... Tá lá. Ah, meu querido, entra no tanque. O que está acontecendo, galera? Está bem. Estou preso. Estou preso, velho. Acredito, vou ter que me matar. Desculpa, falha, 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 falha. O que vai de essa merda aí? O cara nas minhas costas, colocando no C4, sei lá, mano. Socorro. Atenção, o objetivo de arco está sob nosso vitrônio. O cara na pedra aqui, eu estou vendo. O objetivo de arco foi perdido. O objetivo de arco foi perdido. Parece que é um brilho de arco. Não é um brilho de arco. Parece que tem um brilho de arco foi perdido. É um brilho de arco. Vamos lá! Espiruleta ou desce? Desce! 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 Parece haver um soldado de vitro de trânsito. Conheça a sua organização. O objetivo alta está neutralizado. Ao sul da sua organização, para receber o helicóptero de costeiro. Atenção do sentimento alta em passos de nosso custo. É... É complicado! Nossa! Esse cara aqui... Que desgraçado, velho! Que desgraçado, cara! Deixa eu ver aqui... RPG... Vou trocar para Stinger, mano. Vou derrubar o avião. É, o pessoal não quer pegar a bandeira não no meu time. O pessoal quer dar uma campearada, mano! Vou pegar uma de... Uma carona aqui, para onde é. Sniper! Valeu! Falou! Vou morrer! Eu vou ficar feliz, mas eu vou me informar. Se você está... Ah! Já me viram! Já, mano! Já me viram! Aqui, caí no meio... Nossa! Também? Onde que eu ia sair... Caí vivo? Caí vivo como aqui, mano? No meio da guerra? Ah! Caralho! Ah! Tem que pegar o que sabe usar, né mano? É o E... F, né? Vamos ver se eu consigo colocar aqui teclas vinculadas. Era o F no veículo. Trocar de arma. É... Não funciona a tecla que eu quero colocar do mouse. Não tem como, mano. Tudo bem. Opa, peraí. Acho que tem sim. Eu acho que tem como trocar minha arma. Amorou. Vai ser no GPS. Olha aí, ó. Perdemos o motor. Não precisa de bom. Vamos lá. Essa parte da montanha tá bugando. É? Legal! Não! Ao sujo da sua localização, parece haver um vínculo que tá no DEC. Não vejo, velho. Ninguém. Vem no mapa. Olha o cara ali, ó. Que vagabundo. Jeitado, velho. Tirei tarde. Nossa! Traz de mim! Tá cheio de nego. Eu saí de medo. Valeu! Não! Não tem como isso aí fora. Não tem como não valeu. Falou, tem um tanto ali em cima. Agora sim. Pode. Verguês. A bagunça está louca ali. Mas a oeste da sua localização parece haver um tanque de inimigos. Dois. Não é só um, são dois. Aí é meio complicado. A oeste da sua localização parece ser um tanque de inimigos. Quanto é que você está, parece haver um tanque de inimigos. Olhe um tanque de inimigos. E ativar um tanque de inimigos. Perdeu o controle do objetivo bravo. Logo ao oeste onde você está, parece haver um tanque de inimigos. Tá feio, velho. Tem todo mundo ali, mano. Tanto, velho. Olha a quantidade de nego, velho. Me virou. Tira a cara, né, nego? Aí não tem como. Não tem como, tem muito medo ali. Um azar. Não vão descer aqui também, mas vão lá. Não, nunca falta o tanque não, mano. Não, nunca falta o tanque não, nunca falta o tanque não, nunca falta o tanque não. Não, não, não. Peguei a... Nossa, cancha que traí. O que eu falo dos caras são... Sai o cara do meu lado. Onde eu? Valeu! O senhor é destruído de novo. O cara é desgraçado, velho. Tá uma guerra minha e dele aí. Vê quem mata mais o outro de tanque, né? Pelo menos não tô negativo, né? Vamos pegar uma carona aqui. Esse cara aqui, será que manja dos caras não, velho? Não sei não, hein, velho. Parece um mapa de gelo, mas não é. O bagulho tá feio, velho. Tá enderizando, mano. A platelet tá no limite. E a gente vai morrer. Nossa, é muito burro também, né? Para o bagulho que eu conserto o helicóptero, mano. Meu Deus do céu, cara. Aí não, né, tiozão? Aí você pilotou que sabe, velho. Aí piloto que sabe, né, tiozão? Tá, tá. Eu vou tentar arrumar isso aqui, vai. O vídeo... Vou deixar no médio, então. Porra, ia fora. Enderização... Tá um lixo. Ah, esqueci de ter colocado um negócio para a enderização. 160, o que é isso? Acabando de neutralizar o objetivo alto. Tá, ouço. Tá perdendo a delta? Nossa, mano. Já perdei uma delta. Tentando recuperar. Tentando recuperar o objetivo. Ao resto da sua localização, pode receber uma metralha toda o seu. O que tá comendo aqui em cima? Tentando recuperar o maconhecer. Não vai se mover a outra. Não vai se mover a outra. Eu vou encontrar o maconhecer. Putz, velho Eu não sabia qual que jogava o C4, velho Uma parte de maria Eu tava de sniper, velho De sniper Pô, ia pra acabar, né, mano Tem que entrar de engenheiro, porra E trolei, hein Trolei Comodolina Charlie Pega pra capar do caramba Valeu Falou Vamos lá, tanquinho Caralho É muita comédia, tio O que é isso Meu Deus do céu Minha hora de partida já, galera A gente tá perdendo A gente tá perdendo A partida Tá pra acabar já A gameplay tá pesada De graça Que grande, hein, mano Vamos lá, mano Aqui é a gameplay, mano Só gameplay aqui no canal O que, meu? Todos os dias também, né, mano Vamos soltar uns gameplays Vamos ver só de live, né, mano Ah, tem que levar alguém ali E nós Não tem como levar ninguém ali, não, mano Muita gente Aí eu pedi pra morrer, né, mano Fiquei nem que nem tá o time inteiro, mano Já tô com medo, gente 10 barra 10, mano O terceiro lugar Cê é louco Ah, e aí eu joguei aqui sub Acho que vou jogar um pouquinho a pé, hein, mano Pior que tá com o MX4, velho Que arma lixo Arma principal PP2000 Bosta Grosa Nossa, é uma arma pior que a outra, né, mano É uma arma pior que a outra Agora ferrou Perdemos todas as bandeiras com essa situação, hein Temos só duas bandeiras, mano A F e a G Ouro comendo aqui pra cima Tentar matar o de longe agora Tentar matar o de longe agora Tem que fazer fregui, mano Melhor aí ficar positivo Pegaram a Charlie, meu Deus Vai todo mundo pra lá Colar... ... Ninguém sabe Que é tipo Charlie, acaba sendo atuado Esse é mais fácil A gente... ... ... ... Vou pegar um pouquinho mais perto. Cheio de vagabundo ali, mano. Opa, levei uma balada. Vamos lá que a gente morre. Está embaçado, hein? É difícil, hein, galera? Pegaram tudo, velho. Acertei o cara e eu não matei. Vamos lá. Matei um cara lá, hein? Matei um cara lá nessa história, mano. Pronto, vamos lá. Fica negativo, né, mano? Vamos tentar agressionar um pouco aqui. Está lotado de vagabundo. Vamos lá. Vamos lá. Não, mano, socorro! Helicóptero, gente! Porra. Aí acaba comigo né mano Aí me ferra mesmo Aí me ferra total Ok, vamos avançar Novo ao norte da sua localização aparecendo um teste hostil Ah não gente Porra, o cara do lado mano Tem matado dois ali nessa história Mano, é foda velho Battlefield mano, tem que jogar em time Vamos jogar em time É zica, vamos perder a partida Espero que vocês tenham gostado aí Da gameplay galera Mais de meia hora de gameplay Cê é louco Deixa aquele like Pra fortalecer, se inscreve no canal Você que não é inscrito E vamos que vamos hein galera Vamos aqui tentar matar o último cara Tentar matar o último humano velho Será que é possível? Morreu ali ó Tô vendo um PBL inimigo Ou essa sua apresentação O cara destruiu tanto nossa aqui Aqui é tenso Olha como tá lotado velho Acabou galera Então é isso aí Fiquem com Deus E até mais Mercada Valeu, falou Boa Tchau 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 Tchau, tchau.